Estamos completando hoje oito anos da inauguração de nossa casa. Ainda somos crianças, mas, aos olhos de Deus, nós já estamos começando a dar nossos meios passos. E a casa só conseguiu se fortalecer, conseguiu se promover ao longo desses oito anos, graças ao carinho, ao amor, à dedicação. Os sentimentos, as vibrações de cada um, de cada coração presente nesse momento e os também que não estão aqui, não puderam estar aqui hoje. Eu também incluo aos desencarnados, que muitos que já foram para o plano espiritual, que nos ajudou na construção dessa casa, nesse ideal que tem a representação do caso Alberto, certo, mas é que, de certa maneira, de todos nós, esse desejo de ter essa casa como uma referência em nossas vidas, uma referência para nossas alegrias, para nossas dores. Que bom, Jesus, que estamos aqui, reunidos, todos no mesmo diapasão, de muita fraternidade, de muita alegria, de muita fé, rogando a Jesus, a Maria, os seus cuidados, o seu carinho, a sua orientação, para que nós possamos caminhar com passos mais firmes. Agradecer mais uma vez pela espiritualidade amiga, que, certamente, nos visitará hoje, que é um dia muito especial para nós, e que Jesus possa nos abençoar, nos proteger, acolher a cada um, e a todos os lares aqui representados também. Vamos passar a palavra para o caso Alberto, que vai proferir a palestra da noite, que Jesus possa abençoá-lo, fortalecê-lo, para ele trazer para nós a palavra do Evangelho, com muita simplicidade, com muito carinho, da mesma forma que ele faz ao longo de quase esses 20 anos que nós nos conhecemos, dessa maneira tão especial, que ele fala para nós, e consegue tocar nossos corações. Muito obrigada, e boa noite a todos. Olá, queridos amigos, boa noite. E Jesus nos abençoe, com muita alegria, estamos de volta, para mais um estudo do Livro dos Espíritos, nas nossas noites das sextas-feiras, sempre, para nós, é um motivo de profunda alegria, estar aqui com vocês, poder cumprir uma tarefa, com os benfeitores espirituais, atividade essa que nós priorizamos como meta da nossa vida, então, sexta-feira para nós, é sagrado, né? Sexta-feira é um dia que para tudo, que nós temos que estar aqui para estudar a doutrina espírita. e hoje, de uma circunstância favorável, muito agradável, pois nós estamos à casa, à casa de Kardec, à fraternidade de estudos espíritas, Allan Kardec, hoje comemora oito anos de fundação, oito anos. Somos ainda um bebezinho, mas um bebezinho que já engatinha, engatinha por aí, e graças a Deus, já podendo colher frutos, muito importantes, que nos deixam extremamente felizes, no que remonta ao nosso crescimento pessoal, como também favorecendo para que as atividades da casa oportunizem, criem situações que favoreçam, que proporcionem bem-estar, esclarecimento, consolo, orientação, encaminhamento na vida para tantos corações, tanto do plano terreno, quanto do mundo espiritual. e eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos, agradecer os trabalhadores que têm se esmerado, cada um com a sua cota de responsabilidade, com as suas possibilidades dentro das injunções da vida, porque não é fácil servir Jesus, a tarefa é desafiadora, porque para estar aqui, a gente tem que, muitas vezes, abrir mão de muitas coisas, passar por dificuldades para conseguir chegar aqui, então, a gente entende que permanecemos durante muito tempo sentados à beira do caminho. A nossa evolução, durante séculos, foi pautada dentro de um puro interesse pessoal. O culto da vaidade, uma relação com Deus mercantilista, um entendimento com o semelhante, dentro de princípios que apenas atendiam a nós outros. Indiferentes ou rebeldes, e hoje, nós podemos agradecer a Deus, porque nós estamos matriculados numa escola crística, numa escola para se estudar a imortalidade, em um lugar nenhum no mundo pode nos oferecer tão valiosos recursos que essa escola está nos disponibilizando. Por isso, não tem como mais sermos como éramos. Hoje, somos outras pessoas. Hoje, nós estamos focando a nossa trajetória em patamares diferenciados, que vão qualificar cada passo à nossa vida. E eu tenho para mim que todos que aqui se encontram, respaldam, assinam embaixo do que eu estou falando. Depois que você entra na casa espírita uma vez, você nunca mais será o mesmo. Depois que você começa a ter acesso a um conteúdo doutrinário, se antes sofriamos por ignorar, passamos a sofrer por não conseguir realizar o que a nossa consciência está dizendo. Entenderam lá? Pegaram? sofríamos por não conhecer. Então, tudo na vida era motivo de sofrimento. No nosso Brasil, hoje, existem mais de 100 milhões de pessoas desesperadas, sofrendo em pânico por conta de uma situação complicada. Mas, existe um número considerável de pessoas que não estão desesperadas. porque já possuem recursos para entender que se Jesus escolheu o Brasil para ser o coração do mundo e a pátria do evangelho, esse país se torna um berço hospitalar. Aqui é um lugar para se cuidar de espíritos doentes. perceberam como é que nós invertemos as coisas? Tem muita gente por aí falando que o Brasil é o coração do mundo para o evangelho, como se a gente fosse privilegiado, como se aqui fosse berço de santos, como se aqui se tornasse ou objetivasse ser uma nação que vai ser a mais importante do mundo. Pode deixar essa aí. Não, o nosso país é educandário, então como que você pode esperar de um lugar que tem a grande maioria enfermos dar respostas ao nível de espíritos extremamente equilibrados? Entenderam aonde que está o equívoco interpretativo da mensagem? Então, que Deus abençoe para que a gente continue nesta missão nossa de continuar estudando e sofrer menos, porque o nosso sofrimento hoje é porque eu quero fazer e não dou conta, eu ainda sou inábil, mas eu quero fazer. E esse quero fazer aqui, eu quero fazer com quem? Orientado por quê? Aonde? Com quem eu posso em nível individual falar que é com Jesus? dizer que aonde que a vida me convidar, certo? E por aí vai. Caridade, bênçãos, que Jesus abençoe a fraternidade de estudos espíritos Allan Kardec nesse aniversário de oito anos, porque era um sonho e esse sonho hoje é uma realidade. Nós fazemos doutrina, fazemos evangelho de uma forma simples extremamente singela, popular, mas com profundidade, com seriedade. Aqui não tem campeonato de vaidades, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós somos todos irmãos viajando no Manau que tem como nauta o Cristo, aquele que conduz toda a embarcação. agora para que a vitória se faça essa tripulação, para que ela não naufrague, essa tribulação precisa de reconhecer primeiro a importância da viagem, que tem que cuidar da embarcação, precisamos de instrumentos para nortear e nos curvar àquele que vai dizer id é o nauta, é quem conduz, ele vai dizer id porfiai pela porta estreita, porque largas são as do mundo que vos levam a perdição, ao náufrago. Vamos procurar porto seguro? Não é na Bahia. Vamos procurar o porto seguro da nossa evolução? Então que Deus abençoe a todos os internautas que nos acompanham também e vamos lá, porque a nossa missão hoje é trabalhar a pluralidade dos mundos habitados, tema de algumas questões do livro dos espíritos, obviamente que a gente faz o estudo em sequência, nós encerramos o tópico a questão 54, diversidade das raças humanas, e hoje nesse nosso aniversário, vamos trabalhar a questão 55 até 58, eu vou fazer a leitura total dela. Além de todos os convidados, eu gostaria de agradecer a presença do Paulo, Paulo Neto, Paulo Neto tem vindo às nossas reuniões, é um grande amigo, e o Paulo Neto é igual eu, no seguinte sentido, quando eu vou num lugar, eu sinto numa cadeira e eu gosto, quando eu volto, eu sinto aqui a mesma cadeira, todas as vezes vocês chegarem e olharem para essa cadeira, se o Paulo vem, ele está sentado aqui, ele já chega cedo para deixar ela reservada, obrigado Paulo pela presença, que Deus te abençoe aí também, vamos lá, questão 55, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta, sim, e o homem da terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição, entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais, orgulho e vaidade, acreditam que Deus criou o universo só para eles, eu não vou detalhar demais porque vocês nos conhecem, sabe que eu vou acabar ficando só na questão 55, não é Dora? Mas eu vou chamar atenção para essa pergunta que ela tem duas fases interessantes na resposta, primeiro, a questão, os globos são habitados? Sim, e o homem da terra está longe de ser como supõe o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, de cara ele vem dizer para a gente, de uma forma bem objetiva, bem didática, que todos os globos são habitados. Então, se a ciência nossa ainda não identifica vida em outros planetas, é necessário verificar dois aspectos. Primeiro, essa questão aqui, ela está se referindo à vida orgânica ou vida espiritual. Pelo que a gente percebe aqui, o assunto era para tratar de vida orgânica, vida física, porque está dentro das diversidades das raças e o pluralidade dos mundos habitados chegou aqui dentro de um contexto que estava falando inclusive das espécies. Lembra que a gente estudou aqui? Ok. Quando Kardec comenta que Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência, ele também diz assim, que acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo, seria por em dúvida a existência de Deus que não fez coisa alguma inútil. Ele deve ter dado a cada um desses mundos uma destinação mais séria do que a de nos recriarem às vistas. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra pode levar-nos à suposição de que só ela goza do privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, rapidamente, esse comentário de Allan Kardec, o patrono dessa casa, por sinal, vem elucidar uma questão muito básica. Seria ilógico. É infantil pensar que Deus criou bilhões de sistemas? Se o nosso sistema é estruturado por um número estratosférico de planetas, de sistemas, etc., isso é um detalhe no universo de muitos outros sistemas. A nossa galáxia. Observemos. Dentro da nossa galáxia, o que é o planeta Terra? Um grão de areia. Se a gente pensar que o nosso planeta, perto do Sol, é tão pequenininho, o nosso Sol é de quinta grandeza perante outros sóis. Aí você vai nessa escala. como a gente ainda tem certos limites para abrir o campo mental, e por isso que tem que mandar sonda, tem que fazer pesquisa, etc., etc., a gente tem a informação, mas nem sempre a gente para para verificar o que essa informação representa para nós. Em nível moral, inclusive. Porque se existe, vamos pensar, na lógica, Deus ia colocar a vida só no planeta Terra? Nós somos a única humanidade que existe? Puxa vida, a primeira coisa que eu posso deduzir é que esse tal de Deus não é Deus nada, porque ele é muito limitado. Por que ele vai criar tantos mundos, sendo que ele só vai colocar habitação num lugarzinho tão pequenininho? É como se a gente avaliasse o seguinte, ó, a gente tem um planeta Terra com tantos continentes e só existe vida na ilha de Paquetá. Deu? Não seria ilógico? Vocês conhecem a ilha de Paquetá? Não percam, lugar muito bonito, tá? Mas foi a primeira ilha que veio à minha cabeça, ok? Seria ilógico, da mesma forma, o mundo, os sistemas, bom, aí, se é uma coisa plausível da gente pensar, vamos pensar também o seguinte, então, nós poderemos verificar que em cada mundo, nós podemos subentender que tem raças diferentes das nossas, são mais evoluídas, menos evoluídas, então, são raciocínios muito simples que a gente vai desenvolvendo e que vai mostrando a lógica das questões. Agora, o que fica claro para nós é o seguinte, quando os espíritos, nessa primeira fala, dizem que, que como que nós podemos nos colocar na condição de sermos primeiros em inteligência, em bondade, em perfeição, sendo que nós estamos numa situação que nós mesmos estamos percebendo que nós somos ainda muito atrasados, somos muito atrasados em inteligência, o primeiro item inteligência já está dizendo isso, só de pensar que só existe vida no nosso planeta, já é um grande atestado de pouca inteligência, ou de inabilidade de raciocinar, deu aí? Observem bem que interessante, vamos falar sobre bondade, como que nós podemos avaliar a nossa raça em nível de bondade, nós somos bondosos? O que vocês acham? Temos aí quase 7 bilhões para lá de habitantes, o homem é bondoso? Podem responder, gente, será uma bondade para comigo, não é muito bom não, Mero less, né? E perfeição, que ele está falando, inteligência, bondade e perfeição, somos perfeitos? Como dizia Arnaldo Rocha, papagaio, dureza, não é verdade? Então, pensar dessa maneira, somos, seremos, orgulhosos e vaidosos, pensar que Deus só colocou, só disponemos ouvido nesse nosso sistema, é ser muito orgulhoso, e muito vaidoso, pegaram aí? Então, a primeira etapa da resposta, vem falando da lógica, a segunda etapa, já começa a nos projetar em nível moral, de reflexão, de conteúdo avaliativo, quanto a nossa posição espiritual, ok? Mas a pergunta 56, hoje eu vou acelerar, a constituição física dos diferentes globos, é a mesma? Opa, agora já vai falando da questão de constituição, a estrutura, a resposta, não, eles não se assemelham de forma alguma, então, nós já começamos a também caminhar para uma análise muito tranquila, que a ciência hoje, com essas sondas espaciais, já nos mostram coisas assim, que nessa época aqui, o livro foi escrito em 1857, né? quantos avanços nesses últimos 150 anos? Mas, com tanto avanço, qual que é a discussão? Tem vida em Marte? As sondas estão lá, pesquisando o solo, verificando a questão da água, não é isso? Vocês têm acompanhado esse tipo de pesquisa? Então, tá. Só que, por revelação espiritual, que a ciência não tem que pensar em revelação espiritual, não, deixa a revelação espiritual só para os espíritos, para os espíritas, né? E que Deus abençoe os espíritos para eles aprenderem a analisar, porque falou que a revelação também acredita em tudo, é uma luta, mas, por revelação espiritual, por revelação espiritual, nós temos informações, por exemplo, que existe vida em Marte, Marte é um planeta habitado, eu vou falar daqui a pouco, Júpiter também, para a nossa ciência não tem habitação lá, então aí vem a questão, pô, mas se os espíritos estão falando que lá é habitado, em que nível, em que nível, em que tipo de constituição, que os espíritos estão se referindo a habitação em Marte, nós temos aqui o Paulo Neto, Paulo Neto, Paulo Neto veio aqui, vocês estão lembrados dele? Ele fez um estudo aqui sobre quem era o espírito de verdade, né? Quem era o espírito de verdade? O Paulo tem um livro, eu ia fazer propaganda para ele, perdi os 10%, eu ia fazer uma propaganda, ele tem um belo livro chamado As Colônias Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, onde ele faz uma coletânea de pesquisa na codificação, nas obras de André Luiz, outros médios, apresentando num projeto, num trabalho científico, porque existe uma metodologia na pesquisa que ele fez, a realidade do mundo espiritual, é fato, não é porque um falou, porque dois falaram, porque Kardec disse, não, é um contexto, doutrina espírita é uma doutrina que analisa de uma maneira racional, sem partidarismo, sem ideias preconcebidas, etc. Então, os Espíritos falam de vida em Marte, de que Marte, Júpiter, etc., são habitados. Então, ainda, o que os Espíritos estão revelando é desafiador, desafiador, mas que existe uma lógica no que eles estão falando, existe sim, porque são comunicações, inclusive, espirituais, e quando o Espírito no mundo espiritual amplia a sua percepção, as suas informações, o contato que tem com almas mais evoluídas, nós temos que levar em conta essas informações para nos ajudar na interpretação de várias outras que a ciência caminha de uma maneira natural para comprovar, ou para dizer que essa teoria espiritual está errada. Nós não podemos afirmar que elas são absolutas. Mas, por exemplo, até hoje, em nível de codificação espírita, tem 150 anos, a ciência, em momento algum, destruiu o que Allan Kardec colocou. Em ponto algum, existe dúvida. Em nível doutrinário, a ciência pode até falar que tem um monte de babuzeira aqui, mas ela não consegue provar que é babuzeira. Ela especula que existem assuntos aqui complexos. Ok? Então, a questão da constituição física dos diferentes globos, naturalmente, define para nós que são peculiares, que são pertinentes, que são educandários, que têm um alicerce que favorecem a um tipo de habitação, a um tipo de vida, como aqui. Quem mora no Nordeste tem costume diferente do que quem mora no Sudeste, por vários fatores, inclusive o fator chamado clima. Não é verdade? Nós podemos comparar a nossa vida com o pessoal que mora lá no Alasca? Lá em Montreal, no Canadá? Não. porque o clima, a temperatura, etc., é diferente. E isso influencia no desenvolvimento espiritual de quem mora nessas regiões. Da mesma maneira que a constituição, a morada, o mundo, o planeta, seja o que for, vai ter uma estrutura, uma constituição diferente. E os espíritos que vão estagiar lá, estagiarão face à circunstância que esse mundo oferecerá. Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Boa noite, Marco Aurélio. Marco Aurélio estava em Marte. Estava no chat. Ele não estava em Marte, ele estava no chat. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, Beto. Um abraço para todo mundo do chat. Fala que nós estamos em festa hoje, aniversário da FIAC. E no final nós vamos mandar efluvios de bolos de comemorações para todo mundo que está no chat. Alguma participação até agora, Marco? Ainda não, Beto. O pessoal está mandando os parabéns ao FIAC, parabéns, a Jussara, o Daniel, a Cleus, o pessoal todo lá. Nós temos 42 pessoas agora assistindo ao vivo e logados, nós temos 13 pessoas logadas no chat fazendo intervenções por escrito. Muito bem. que eles possam participar endereçando perguntas com aquela condição que é a regra. Proibido? Pergunta difícil. Vamos lá. Pergunta 57, deixa eu dar uma acelerada. Não sendo a mesma para todas, para todos, a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tenham organizações diferentes os seres que o habitam? se os mundos, a constituição é diferente, também é diferente a constituição física de quem mora lá, de quem habita? Resposta, sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros são feitos para viver no ar. A dor não vai ter jeito. A fugidinha para outros mundos. eu vou trazer uma carta de Paulo aos Coríntios no texto do capítulo 15 sobre a ressurreição. É o texto intitulado Ressurreição. Tem um texto dele que é muito interessante que dá uma explicada um pouquinho sobre esse assunto. Quando ele fala sobre a morte e a ressurreição. Ou seja, a desencarnação e como o Espírito vai se apresentar após a desencarnação nesse contexto. Porque eu posso trabalhar isso em nível espiritual também. Ele diz assim, 1 Coríntios 15 40 e vamos no 40, versículo 40. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e a outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua e a outra a glória das estrelas. porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Ponto. Precisa de mais? Tá bom, não tá? Não. Já que trouxemos o pau, assim também na ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Porque se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito. Não, aqui vai mudar o contexto. Deu? Corpo animal, corpo espiritual. O corpo espiritual Allan Kardec dá o nome para ele de perespírito. É o nosso corpo espiritual. Que os egípcios há 5 mil anos atrás chamavam do K. Não é? O K. Jesus chamava da veste nupcial. Observem bem. A túnica para se participar das bodas. Estão lembrados da parábola das bodas? temos que ter a túnica, a veste adequada. Ou seja, o corpo espiritual ele é o modelador do corpo físico. Não é o contrário. Então, esse corpo físico nosso, a matriz dele é o corpo espiritual. Então, cada princípio, cada sistema, cada órgão, cada tecido, ele tem uma matriz que está num plano energético. certo? Então, quando o espírito, a sua mente, vibra em faixas mais elevadas, isso tudo repercute no seu corpo físico. Existem doenças que, na realidade, elas se manifestam no corpo físico por conta da descompensação, do desequilíbrio da matriz, que é a mente, que organiza o corpo biológico. Capitou, senhor Mourta? por isso que existem doenças que são doenças, reflexos ou manifestação de comportamentos nossos no passado. Porque as experiências pregressas ficam registradas nesse nosso corpo mental e elas se traduzem no perispírito. Então, se nós temos o cérebro físico, nós temos a mente espiritual que coordena o cérebro. Tudo que acontece na nossa realidade biológica pode, não é tudo, pode repercutir na nossa mente. Existem doenças, infecções que a gente pode assimilar pelo contato, pela ambiência, pelo sistema imunológico frágil aqui. E essa doença, essa descompensação pode trazer uma dificuldade que vai repercutindo no perispírito, dependendo de como você vai lidar com a doença. Por exemplo, se você desespera, fica angustiado, nervoso, rebelde, você estará desestruturando. Não é a doença que vai desestruturar seu corpo espiritual. É o seu comportamento psicológico diante da doença. Mas existem doenças que nós trazemos que independem do nosso equilíbrio agora. Elas manifestarão desde que estejam no planejamento reencarnatório. você pode, no seu DNA, por exemplo, herdar algumas disfunções, possibilidades de algumas doenças. O seu pai teve câncer. Você pode, no seu DNA, herdar e desenvolver um câncer. Se no seu código genético espiritual, que ele sobrepõe ao código genético físico físico. Se você, no plano espiritual, não tem nenhum comprometimento com essa doença, você não vai desenvolver essa doença. Por mais que o seu pai pegaram aí. Agora, você pode, sem nenhuma herdade, desenvolver o câncer, se você trouxe esta, essa necessidade do plano espiritual. espiritual. Então, a doença, ela vai funcionar como? Um mata-borrão, um filtro, uma maneira de expressar, de escoar a doença, que está guardada na nossa experiência espiritual. Entenderam um pouquinho de como que funciona? Então, há corpo físico, há corpo animal, há corpo espiritual. Tem espíritos que desencarnam. o corpo espiritual deles ainda quase que se mantém assim, com muita similitude do corpo físico. O corpo espiritual dele é denso como um primata. Existem espíritos que desencarnam, o corpo espiritual dele vai favorecer para ele fazer voos ao inimaginável. Porque o corpo espiritual dele é um corpo que expressa uma evolução espiritual diferenciada. aí, eu já comecei a entrar em alguns mecanismos que podem estar desviando um pouco do nosso projeto de hoje. Mas eu tenho que trazer algumas explicações para não ficar também a gente perdendo oportunidades de abordar alguns assuntos. Ficou claro aí, Divino? Então, se existe o animal, o peixe, o pássaro, tem o seu corpo, o seu corpo físico, que vai favorecer ao desenvolvimento desse psiquismo. Nós temos o nosso corpo físico, hoje, que é uma benção, ele é um templo, para que nós nos desenvolvamos aqui, de acordo com as nossas necessidades do aqui e agora. Deu aí? Pronto? Quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Antônio Luiz? Tranquilo? Dora? Ninguém? Ninguém? Paulo? Já que você falou no... Eu falei Paulo, deixa eu fechar o Paulo aqui, porque senão eu fico só com o Paulo. Beto, como você falou do câncer, aí gerou aqui uma polêmica a respeito da microcefalia. O Carlos Versosa pergunta se a microcefalia se enquadra nesse caso. Sem dúvida. Aí eu vou responder ele e vou dar uma laçada. em verdade... Não é assim que o mestre opera? Em verdade, em verdade, eu vos digo. Ele trouxe um assunto, vamos lá, em verdade. Uma laçada. Por isso que doutrina espírita é um desafio. Você começa num assunto, daqui a pouco você acha que está indo para Marte ou você vai parar lá em Sírios? Você tem uma reencarnação, um planejamento, o espírito que está preparado, portanto, para nascer e se desenvolver. Isso é planejamento reencarnatório. Ok? Vocês acham, vamos refletir, que uma picada de inseto, uma picada de inseto vai alterar um plano divino? vai ou não vai, gente? Vocês estão na casa de Kardec. Pode ser instrumento? Opa! Aqui, desculpa, vocês têm que ser agradável com o pessoal de casa, senão eles não vão te ouvir. Para cima, totalmente. Ao meu ver, pode ser um instrumento usado para trazer dentro do planejamento reencarnatório do indivíduo a doença necessária ou o que ele planejou. Tá. Diz, Lennie, você ia falar. É isso aí? Ok. Então, vamos pensar o seguinte. Deixa eu formular melhor. nós temos um planejamento em que o Espírito está se propondo a vir com a quiescência dos pais, certo? Aquele mecanismo todo que o André Luiz ensina lá no livro Missionários da Luz, que é um compêndio, ali é uma enciclopédia de reencarnação e missionário da luz. Ok. Aí, uma criança, né, no desenvolvimento do feto, a mãe com uma picada de um inseto, adquire o vírus e isso vai proporcionar a microcefalia. Eu vou resumir aqui para não entrar na questão científica. Aquele Espírito que vai passar por essa prova, isso já está na contabilidade dele. Pegaram aí? Se não estiver no processo, definido no processo reencarnatório dele, passar por uma dificuldade nesse sistema, o mosquito não vai picar aquela mãe. Entenderam o que eu quero dizer? Aí a gente, isso é meio complicado eu falar. Ah, mas como é que Jesus vai proteger? Ele está lá do lado da lagoa da Pampulha, cheio de pneu, de dificuldade, e ela mora ali do lado. Vamos pensar o seguinte, é óbvio, é óbvio, que a circunstância que vai preceder ou que vai anteceder ao mecanismo, ela faz parte de alguma sorte da tendência, da possibilidade de acontecer o fenômeno. Agora, é muito interessante que quem está ligado na área da saúde pode respaldar o que eu estou dizendo. Nunca tivemos tanto caso na área de problemas, na área mental como agora. A ciência cataloga que nunca teve tanto registro, por exemplo, de caso de autismo. Vamos falar do autismo. É uma coisa assim, absurda. Todos os setores, em todos os países. Então, a gente vai pensar o seguinte, por que que está reencarnando tantos espíritos que vão passar por esse processo no atual momento da humanidade? Então, nós podemos, de uma maneira muito clara, subentender que isso faz parte de um processo de ajustes no âmbito globalizado. Espíritos que são retirados, trazidos de regiões dificílimas do mundo espiritual, de hospitais em que os espíritos estão passando por um processo de tratamento, de terapêuticas a longo curso, que precisam de reencarnação como essa da microcefalia, do mongolismo e de tantos problemas, para irem se reestruturando em nível cerebral, para depois, em outros momentos, voltarem para a lida reencarnatória, socializando-se novamente, para lá na frente voltar a ter aqueles testemunhos que os fizeram cair antes. vou dar um exemplo. O indivíduo deu um tiro no cérebro, tirou a própria vida. Esse tiro não vai lesar só o cérebro físico, ele vai ter repercussões na estrutura perispiritual. Eu não estou falando do corpo espiritual? Marco. Lesa. A recomposição disso é uma coisa, é um processo terapêutico de longo curso. Costuma o Espírito ficar em regiões difíceis? Leia um livro Nosso Lar e olha, eu vou contar uma coisa para vocês. O livro Nosso Lar, na linguagem brincalhona do Arnaldo, é xaropinho. O que está escrito no livro Nosso Lar, os Espíritos escreveram com muito jeitinho, com muita cautela, na década de lá de 1939, 40, enquanto o livro Memórias do Suicida estava na gaveta há 20 anos. 20 anos. Mas também não pode? Não. Não. O livro Memórias do Suicida aprofunda o assunto. Aprofunda o assunto. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tudo, a revelação vem no momento oportuno de acordo com a maturidade da humanidade, porque isso que eu estou dizendo até que o nosso lar é xaropinho, para muita gente o nosso lar é uma agressão. E tem pessoas que não têm a mínima condição de ler o nosso lar, que vão entrar em parafuso. e também tem tudo isso que está sendo feito. Pega, pega o... Ô Fabrício, toma conta aqui para mim do microfone, que aí você está no meio do caminho. Só fazendo um parêntese no que a gente colocou sobre o inseto, né? Nós tivemos, vamos falar assim, um instrumento da... na época da peste bubônica que era a pulga que transmitia, né? Só esse parêntese. E também... eu acho que isso também faz parte também da... da misericórdia divina de desenvolvimento da humanidade, da ciência, de tudo isso, né? Forma... Forma que Deus encontra de trazer um desenvolvimento científico para a humanidade. Eu queria saber o autismo, por exemplo. Que ele é... As pessoas... Geralmente, o autista é muito inteligente. ele, em termos de inteligência, ele vem mais para trabalhar, então, moral. Posso dizer isso? Porque ele é muito... É assim, no mundo dele, ele não socializa, ele pouco, né? Alguns com graus menores de alta, eles conseguem ainda se estabelecer na sociedade. Mas, geralmente, são muito inteligentes. Então, vem mais isso, né? Eu não posso desviar tanto o assunto, mas, assim, extremamente importante tudo que foi colocado. Só... Eu vou voltar, depois eu venho em você. Não tem dúvida. É igual a guerra. A guerra é necessária no contexto da evolução do planeta. Mas, para vocês verem, que absurdo. Como que o nosso mundo é primitivo? tem aquela história que alguns vão decidir porque querem dinheiro, não é? E milhões vão morrer por conta disso. Mas, dentro do processo da guerra, os espíritos explicam no mundo espiritual, lá no livro dos espíritos. Existe um mecanismo para impulsionar a evolução, para desenvolver solidariedade. Aquela turma que está reencarnada naquela vidinha mais... merilésse, é convidado para a guerra ou então o filho vai para a guerra aí ele tem que mudar o contexto todo vai passar a rezar preocupar com filha etc, etc. Aí vai faltar dinheiro vai faltar comida vai faltar remédio é tudo um contexto é uma dramaticidade que envolve a coletividade. Então tem aqueles que são os que promovem o escândalo esses estão se complicando olha o Brasil aí os zen inescrupulosos os inescrupulosos a gente eu tenho ultimamente eu tenho nem ligado a televisão porque daqui a pouco você está inescrupuloso também porque é complicado você nem liga a televisão porque a virulência é um negócio que contagia você começa a falar daqui a pouco você está dando pedrada em alguém seja do partido vermelho ou do partido azul daqui a pouco surge um partido verde aí vai surgir um cor de rosa porque aí já tem e eles já querem até agora ser dono da Caixa Econômica Federal uma beleza a La Gisleine até tremeu então aí o seguinte isso tudo é em função do que está colocando aqui egoísmo orgulho então tem que ter guerra tem que ter calamidade tem que ter essas pestes não é? o negócio da dessa como é que chama? da dengue puxa vida nós acompanhamos desencarno essa semana por conta da dengue a pessoa era frágil teve dengue acabou de fragilizar desencarnou quer dizer a gente acha que só está acontecendo lá fora então cuida da dengue dentro de casa viu gente isso é um assunto sério agora se a coisa se tornou essa virulência toda essa amplitura essa abrangência toda é porque nós precisamos de rever conceitos não só do cuidado da saúde mas também começar a perceber que a dor não bate na nossa porta à toa nós precisamos de começar a pensar no espírito no espírito o autista a dificuldade dele não estou generalizando mas assim a essência do autismo é a dificuldade de socialização o que que isso caracteriza? eu não preciso de fazer nenhum tratado de ciência não preciso de fazer nenhum congresso de espiritismo para deduzir o seguinte isso é espíritos que estão sendo trazidos para a reencarnação quase que de uma forma coercitiva tem prisão coercitiva não tem? cuidado com quem você vai prender coercitivamente mas a reencarnação dos autistas tem muito a ver com isso não é que eles vão vir na chibata eles são trazidos por um processo de um certo constrangimento porque se complicaram na área da sociologia na área da sociabilização tem esse termo? como que você pode complicar nisso? aonde que você vai você faz bagunça aonde que você vai você não está nem aí porque está acontecendo no seu vizinho você entra num grupo daqui a pouco você está fomentando discórdia você está semeando treva no meio de um campo social não é? aí você cria problema para o seu filho você cria problema para a sua mulher para o seu marido daqui a pouco você está sozinho você entra em processo de dificuldades desequilíbrios psíquicos traumas fobias etc chega no mundo espiritual todo complicado todo complicado aí como que os espíritos vão auxiliar para haver uma reestruturação uma recomposição psicológica uma harmonia interior não é porque tomou um passe lá no mundo espiritual tomou medicamento que vai resolver não são necessários muitas encarnações eu vou dar um exemplo que é complicado até porque por respeito a familiares enfim mas existem existem aqui na América do Sul lugares que cuidam de crianças com muitas dificuldades não é? com mongolismos etc aqui perto aqui nós temos Belo Horizonte caminhos para Jesus por informações espirituais nós temos ali reencarnados espíritos espíritos que foram espíritos que se complicaram muito nas suas reencarnações que foram pragmáticos no mal imagine um espírito que amarra uma bomba no corpo e vai fazer um atentado em nome de ideologias ele destrói o corpo com uma bomba para matar outros porque na cabeça dele vai ter ele vai ser recebido com festa no mundo espiritual meu amigo aí você vai entender porque que existem abortos naturais espíritos processos de reencarnação que não se completam espíritos que reencarnam todos todos deformados monstrengos frutos teratológicos da natureza eu sou muito cuidadoso nesse assunto porque senão o ambiente fica pesado mas você vê por exemplo quantos se arrastando pelas ruas sem as pernas ou sem movimento das pernas aí você assiste um filme lá na idade média que você pega um gladiador que pega um martelo de 3 toneladas e deliberadamente destrói os membros inferiores de alguém ou um religioso porque por conta disso ou daquilo joga num caldeirão de água fervendo ou antigamente aqui no Brasil um dos carmas que nós estamos pagando até hoje a escravidão a escravidão como é que era o que os escravos passavam as torturas porque roubou um pouquinho de fermento de fulbar saiu da senzala de noite foi lá roubou a sinhá descobriu porque ia fazer doce eles roubaram o negócio dela ah foi um nego tal ah manda pro tronco e o indivíduo era chibatado chicoteado torturado arrancava os membros sexuais mulheres outrajadas aí hoje o indivíduo tá com problema não se assuste o que eu vou dizer tá com problema não tem mais a escravidão né pro assunto inverter porque aí você passa a ser o senhorzinho aí você vai não aí vem os constrangimentos os constrangimentos de todos os tipos batem na nossa porta pra dizer não é pra gente pagar tá não é pra você pagar mas é pra gente reparar como você não tem como voltar lá e escrever apagar o passado o Chico que não que não costumava dizer que você tem que reconstruir um novo novo futuro então o novo futuro faça o bem admita os seus limites abençoa lá aquele complicado não julga não sai dando pedrada não sabe porque vamos falar a gente tem hora que tem que exemplificar o que que tá acontecendo aí no nosso momento atual do Brasil com tantas incongruências sabe o que que é isso isso é fruto isso é fruto do egoísmo da prepotência de espíritos que chegaram aí em cargos x y ficaram amigo ali montaram um esquema ali são não é só isso não viu pessoal esse grupo esses grupos são grupos afins se conhecem existe afinidade existe sintonia aí eles reencarnaram reencarnaram centenas e centenas pra terem a oportunidade de se reencontrarem pra tentar fazer diferente e o estado caótico que nós encontramos é porque a maioria deles não deu conta estão repetindo aí tem espíritas falando então nós vamos Jesus vai começar a reencarnar só os espíritos superiores pra vir aqui resolver não é assim que funciona é dado oportunidade não aproveita a oportunidade o que que vai acontecer se hoje você usurpa amanhã você vai ser usurpado é uma ciranda agora bem aventurado quem descobre isso sensibiliza e não só vai cuidar do filho que tá com microcefalia que é uma dor inimaginável você conversar um assunto desse com uma mãe que tá com um menino lá daquele jeito agora por que que ela tá com aquele filho daquele jeito porque se bateu na dificuldade do espírito que tá reencarnando envolve o coletivo é igual a história ninguém fica doente sozinho fica doente a família inteira não é isso e existem casos e pra dizer que a maioria a maioria dos casos que esses espíritos que vão enfrentar dificuldades sérias a maioria dos casos são passam a ser eles o instrumento pro crescimento de todo mundo passam a ser do lado de fora tá todo mundo assim nossa olha lá um menino especial se for falar isso pro pessoal da família eles até usam metralhador não não tem nada de especial esta criança esse jovem é a joia rara da nossa família porque o grupo inteiro espiritualmente tá comprometido porque possivelmente o grupo inteiro contribuiu pra queda dele entenderam como que as coisas se ajustam no processo agora acidentes de percurso podem acontecer o Paulo tava doido que eu falasse do acidente de percurso né as mortes coletivas então o pessoal acha que tá todo mundo envolvido peraí só um pouquinho porque senão existe uma morte coletiva lá na internet tá lá tá aberto no caso das mortes coletivas né que a maioria das pessoas acha que todo mundo está envolvido eu até acho assim que quando a quantidade das pessoas envolvidas é pequena é possível mas quando você morre lá 30 mil pessoas pensar que todo mundo tem alguma coisa pra pagar eu acho meio difícil então cair dentro do que você falou aí alguns estão lá por um acidente de percurso né naquelas circunstâncias sofreram mas isso será compensado futuramente na outra encarnação né e nós temos que sempre ter em mente que o que nós somos espíritos imortais imortais pronto a gente fecha o circuito aqui então o que ele falou aqui é extraordinário vamos fazer uma análise rápida existem espíritos vamos pegar a tragédia do circo lá da década de 60 narrada pelo Humberto de Campos que ele conta a história do circo lá de Petrópolis que o Felipe amigo meu da União Espírita Mineira até hoje ele fala eu fui salvo pelo gongo porque eu ia naquele dia Oi? Niterói desculpa é bom conversar com o pessoal da região que eles já logo fazem a gente lembrar foi Niterói é Niterói o Felipe é de Niterói pra que eu levei oh Jesus Petrópolis é por causa de seu Fernando saudade do seu Fernando seu Fernando trabalhador da FIAC que desencarnou ano passado né e daqui a pouco eu vou comentar uma outra coisa e ele está junto aí é desencarnou acho que não sei quantas mil pessoas sei lá um número um número nesse patamar né como não 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 bom não vou entrar no mérito depois a gente pesquisa semana que vem me cobra que eu trago essa é uma página do Humberto de Campos é mas foi foi muita gente foi muita gente e e aí houve aquela repercussão nacional e na mesma época o Humberto de Campos a todo vapor escrevendo as cartas as crônicas através da mediunidade do Chico ele escreveu uma crônica sobre ela é intitulada a tragédia do circo pede a Cleusa pra olhar aí pra mim na internet tragédia do circo Humberto de Campos aí ele vai narrar tudo que aconteceu né e em nível espiritual como foi complicado aí depois ele abre um painel e volta no tempo ele vai no tempo lá em Roma antiga num período em que uma quantidade de cristãos que estavam aprisionados aquela história toda dos martírios foram queimados vivos numa festa articulada pelos 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 loucazes né pelos pelos amiguinhos do rei do imperador né pra proporcionar pra ele uma noite diferente ele tava acostumado com um tipo de morte mas queimar mas queimar um grupo de pessoas ia ser uma morte muito interessante ia ser diferente eles estavam enjoados do que tava acontecendo sabe mais ou menos alguma coisa assim o que que aconteceu os cristãos no seu sentido que estavam ali pra testemunhar a fé e quando a gente fala do martírio a gente aprendeu isso com anório quando você vê aquele contexto de muitos cristãos morrendo é necessário verificar que existe que de cada você trabalha num percentual de 10% de cada 10 um um é líder e radiador que atrai os outros nove então você de cada 10 você tinha um espírito que realmente tava em conexão com os planos superiores reencarnou pra desencarnar daquele jeito porque a desencarnação dele iria contagiar o coração de muitos ok os outros nove estavam ainda naquela fase de indecisão meio sem né eu vou pro lado vermelho eu vou pro lado azul pra onde que eu vou eu vou ó não ele é filho do do líder é esposa é prima é parente não tinha recurso então aqueles processos auxiliaram muita gente então de cada 10 um estava no âmbito de transcendência e os outros nove iam se ajustando de acordo com as suas necessidades então todos aqueles que morreram no circo na em Niterói foram os espíritos que fizeram parte da trama na época de Roma para matar os cristãos aí o que que acontece observem bem a matemática ah chegou aí né o pessoal até vibra chegou aí a matemática mas espera aí mas então todo mundo que desencarnou no circo estava vinculado lá possivelmente a maioria agora circunstancialmente outros que não estavam vinculados àquela história mas precisavam de passar por um processo importante para o despertamento deles por outras necessidades os parentes daqueles que que morreram no circo de alguma sorte tem vínculo com a história de Roma talvez uns talvez outros outros não mas se é o teu filho que desencarnou se é a tua esposa que passou por um processo de alguma sorte você pode não estar vinculado à desencarnação dela referente ao karma dela faz de conta que lá no ano 200 da era cristã mas se você está com ela junto aqui e vai viver as auguras que ela está passando por conta desse acontecimento do ano de 200 da era cristã você estará se tornando viúvo por um outro motivo pela necessidade de ficar sozinho pela necessidade de 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 viver outras experiências então não dá para fechar a nota não dá para fechar a questão cada um vivendo uma situação diferenciada é muito simples você vai num velório você tem lá 100 pessoas velando o indivíduo cada uma daquelas 100 pessoas tem um tipo de necessidade de vínculo com aquela pessoa que está desencarnando um tipo de vínculo pode ser o vínculo mais superficial ele só um dia encontrou na festa mas ele vai lá porque de uma certa forma tem uma outra pessoa que vai lá no velório e encontrar com ela vai ser interessante peguei um exemplo muito sorrateiro se ele está naquele velório de alguma sorte existe algum tipo de vínculo espiritual com aquele grupo ele não está ali por acaso pegar lá posso ir embora atendeu? nossa o Marcão foi para o velório agora gente o tempo está caminhando a velocidade incrível então na pergunta 57 não sendo a mesma para todas a constituição física dos mundos deve-se concluir que tem organizações diferentes os seres que lá habitam sem dúvida como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar os mundos mais a última os mundos mais afastados do sol estarão privados de luz e calor já que o sol apenas se mostra a eles com a aparência de uma estrela resposta pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do sol não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que na terra além disso não dissemos que todos os seres vêm da mesma maneira que a vossa e com os órgãos de conformação idêntica dos vossos as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que são chamados a viver se nunca tivesse visto visto peixes não compreenderíamos que alguns seres pudessem viver dentro da água assim acontece com outros mundos que provavelmente contém elementos que desconhecemos não vemos na terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais o que há de impossível no fato de a eletricidade em certos mundos ser mais abundante do que na terra e desempenhar neles um papel geral cujos efeitos não podemos compreender esses mundos podem pois conter em si mesmo as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes ufa essa resposta é árida mas ela conclui um raciocínio interessante por que vamos imaginar para a nossa ciência existe desafios imaginar que esses planetas que estão mais distantes das estrelas que não tem por exemplo a intensidade de calor que outros afirmam não ser possível ter vida então ter vida conforme a nossa concepção de estrutura orgânica o que não inviabiliza ao nível espiritual de ter algum outro tipo de ocupação nós nós vimos um documentário muito interessante ou o contrário nós vimos um documentário muito interessante falando sobre os universos paralelos esse assunto é extremamente interessante eu não viajo muito nele porque ele ainda não tem uma fundamentação científica mas existem algumas comprovações ou alguns registros que são muito interessantes igual a questão da ufologia toda vez que se fala em ufologia eu me rendo a conversa porque eu já tive o privilégio de ver um disco voador eu já contei isso aqui e graças a Deus eu estava com alguém do meu lado ou seja eu não estava tendo uma alucinação porque eu falei assim você está vendo e ela pegou em mim você está vendo e eu falei nós estamos vendo alright agora vamos correr para não ser abduzidos e foi uma experiência muito legal obviamente que estava distante e eu não tinha a mínima possibilidade de ter contato é fato é uma realidade a presença de seres de outros mundos na nossa ambiência física agora em tudo existe exageros em tudo existe pegadinhas e tudo existe fé cega enfim nem tanto a terra nem tanto ao mar quando a gente esse assunto dos universos paralelos é muito interessante eu vi num vídeo pela WeStory Channel algumas fotografias alguns vídeos que o indivíduo estava lá filmando e de repente uma foi muito interessante foi na China o indivíduo estava filmando lá um acontecimento de repente no canto do vídeo começou a aparecer umas construções umas construções e aí o negócio foi tão real que o indivíduo desviou a câmera para filmar edificações e assim prédios mas com uma estrutura diferenciada diferenciada da estrutura que a gente concebe então o mundo a câmara estava registrando pelo processo de evidência não o mundo paralelo desde que seja verdade tá vou repetir porque senão vou falar que o caso Alberto agora está fazendo espiritismo falando de universo paralelo mas não tem problema em falar não eu devo apenas a minha consciência e ao grupo de trabalhadores que nós temos compromissos aqui então aqui é um ambiente estão vendo essas fotografias aqui vou fazer uma propaganda hoje no aniversário da casa de Kardec muito obrigado Paulo Neto Paulo Neto é o mentor das imagens de vez em quando eu troco um dia vai ser tudo virtual vai ser cheio de efeito a gente vai estar fazendo as palestras aí atrás vai ter tudo que eu estou falando vai estar assim igual no mundo espiritual vocês vão ver imagem fotos aí eles vão me pulverizar e vai materializar emana vai ser uma beleza mas por enquanto vão no feijão com arroz o chão batido que é melhor então esse ambiente aqui estão vendo simbolicamente esse moço aqui esse senhor aqui deixa eu ser respeitoso é o patrão dessa casa Allan Kardec e ele está num ambiente que é um ambiente de um centro espírita certo então o centro espírita com a conotação de Allan Kardec é um lugar é um ambiente para se experienciar doutrina espírita é para você discutir doutrina espírita para você estudar doutrina espírita e se é doutrina espírita existe também a atuação dos espíritos nós vamos ouvir nós vamos conversar nós vamos debater com os espíritos porque não tem espiritismo sem espírito não isso é só para alguns aí que são os ortodoxos são aqueles padres reencarnados que fizeram de tudo para acabar com o espiritismo mas não conseguiram aí hoje reencarnaram espíritas aí agora vamos fazer um espiritismo diferente mas na realidade quer derrubar a base do espiritismo e tem muitos no nosso meio que fazem de tudo para destruir o espiritismo e se dizem espíritos e muitos são famosos são vendem livros são conhecidos e etc então vamos pensar o seguinte se existem os universos paralelos para nós é uma realidade é uma especulação tem para mim Paulo que é uma realidade agora agora se o homem ainda não conseguiu adentrar aos universos paralelos é porque nós não temos ainda competência viu seu morto nós ainda não temos condições autoridade moral para cuidar do universo que é o nosso a morada que é competência de cada um a FEAC é uma morada que é de competência nossa certo Dorinha hoje é aniversário da FEAC isso aqui é o nosso universo material onde a gente faz espiritismo a gente estuda espiritismo então a FEAC tem a responsabilidade de divulgar a doutrina espírita e o evangelho para a FEAC fazer isso ela precisa de um grupo de pessoas pensantes cabeças pensantes de pessoas com coração coração é para sentir então não dá para fazer espiritismo só com técnica não dá para fazer espiritismo só com sentimento porque senão é sentimentalismo ou racionalidade então existe uma interseção asa razão asa sentimento certo agora se Antônio Luiz se a gente resolver abagunçar o coreto a responsabilidade vai ser nossa certo os espíritos vão interferir se a gente resolver fazer confusão não é igual o Brasil toda hora alguém me manda um e-mail me pergunta o que os espíritos estão pensando sobre o momento atual do Brasil político aí eu falo assim o que os espíritos olha os espíritos andam muito ocupados com o hospital que é o Brasil o que está acontecendo em Brasília sabe eu acho que eles nem chegaram lá ainda porque tem tanto problema na saúde e eu estou falando saúde espiritual tá que os hospitais vocês escutam saber o tempo todo né como é que está o caos agora e espiritualmente quer dizer os espíritos estão ajudando a organização espiritual do planeta então os espíritos cuidam do espírito o espírito não cuida do religioso do político do professor não espíritos superiores eles estão trabalhando conosco numa dimensão que possa favorecer o nosso crescimento como espírito eterno que já foi francês japonês por isso que essa bagunça aqui né cada hora ele é de um time tem hora que ele é inglês tem hora que ele é espanhol tem hora que ele é chinês tem hora que ele está com raiva dos chineses o passado volta não é e a gente não consegue nenhuma identidade cívica do Brasil porque nós não temos história a nossa história é tão pequenininha né ela é tão curtinha história de 600 600 anos o que que é isso perto de histórias milenares aí de tantos povos pegaram lá então qual que é o grande desafio aqui é a gente entender refletir com calma com calma no que jesus nos apresentou e olha que ele falou isso que eu vou me referir agora no último diálogo dele com os discípulos quer dizer ele foi preparando o terreno ele foi contando ele foi explicando ele curou ele agiu ele fez um monte de coisa no final ele reuniu os discípulos fez uma ceia a chamada santa ceia como que ele entrou na ceia junto com os discípulos ele pede licença sai da ceia vai lá na porta tira a roupa não se assusta nada obsceno ele pega uma toalha singe a cintura e se apresenta com uma roupa de servo e numa 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 festa onde você recebe na cultura judaica pessoas os servos vão e lavam os pés dos convidados então jesus que era o coordenador se apresenta como servo e vai para lavar os pés dos discípulos vocês conhecem essa passagem conhece vocês viram o papa francisco fazendo agora todo mundo ficou emocionado e é para ficar mesmo aquele homem é um espírito que reencarnou para mostrar para o pessoal lá que não é na base do eu aqui você lá é interação porque o que o papa francisco aliás faz não tem nada de anormal mas para um mundo egóico fanático intolerante prepotente o que vale é dinheiro é a posição ele está dizendo para uma estrutura do vaticano mas ele também está dizendo para uma estrutura geral do planeta geral do planeta que nós temos responsabilidade com o próximo então ele foi lá lavou o pé da turma e beijou os pés de pessoas de várias culturas e religiões vocês viram essa cena foi o que jesus disse e fez pedro disse senhor senhor não vai lavar meu pé aí jesus disse assim para pedro capítulo 13 evangelho de joão se eu não vos lavar os pés não tereis parte comigo aí pedro entendeu e disse senhor não só os pés lava-me todo ele disse não basta os pés Emmanuel estou buscando a memória se eu tiver errado não vou para o umbral por causa disso tem uma lição aqui no livro caminho verdade e vida intitulada os pés aí Emmanuel vai interpretar esse momento de jesus lavando os pés ele diz assim que os pés representam a base da vida os pés é a base de toda a estrutura então o que jesus propõe para nós é que nós entendamos o mecanismo da vida a partir de todas as revelações que a humanidade já recebeu e hoje a luz do espiritismo nós entendermos encararmos face a face a realidade dos fatos mas procurando também alçar um voo acima das coisas materiais para além então um universo paralelo é procurar ver é procurar penetrar numa realidade que o homem não concebe você não vai entrar nessa realidade espiritual com o seu comportamento de hoje com a rotina que você estabelece hoje que visa apenas o atendimento a você mesmo para você entrar nesse universo espiritual é necessário que você limpe as bases da vida promova uma renovação mental que se faz através do pensamento e dos sentimentos do que você começa a conceber e do que você passa a realizar então quando você entende e se curva humildemente diante do próximo valorizando-o em detrimento de você mesmo você começa a se graduar você começa a se capacitar para entender as palavras do senhor quando disse não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou teria dito vou preparar-vos lugar a gente está achando que Jesus está indo lá na frente para arrumar a cama para a gente para a gente deitar na cama não quando ele fala vou preparar-vos o lugar ele não está falando ele como indivíduo embora ele seja o governador espiritual do planeta tudo que está acontecendo aqui está sobre a batuta dele ele está dizendo que quem prepara lugar é o espírito somos nós individualidades espirituais senhor morto é que vamos nos capacitando para ver para ter um olhar de águia que tem a capacidade de girar 360 graus e quando empreende uma caçada um voo ele é certeiro você tem que descobrir o foco o que é bom para o seu espírito e ir nessa direção sabendo que você está amparado pela providência divina por espíritos que estão sobre a tutela do Cristo que estão ajudando todos nós nessa grande caçada agora agora você que vai escolher se você quer peixes da terra ou peixes dos céus pegaram lá o que que você quer cultuar o seu ego ou você já percebe que o mundo do futuro é um mundo da equação do equilíbrio o mundo futuro não vai depender de líderes a renovação do planeta não vai se dar na base da força acabou isso por isso é que o sistema atual está ruindo porque ele não se sustenta mais é controvérsia é mentira atrás de mentira o futuro o que vai reger são as leis ninguém vai ter autoridade para se sustentar se ele não se adequar ao conserto da lei universal pegaram lá? então vamos deixar de sofrer por causa do mundo de fora vamos entender que está tudo certo agora temos que agir com responsabilidade para não se conjugar com a treva para não ser omisso nem ser conivente e jamais agir com dolo dolo na consciência foque a sua vida no bem ao semelhante se você pratica esporte saia da sua casa vai lá na favela usa a energia para atender quem está sofrendo vai para o hospital se coloca na condição de ajudar quem está precisando só assim que a gente vai tirar aquela vestimenta do nosso egoísmo as máscaras que a gente coloca para entrar ali ou frequentar ali para o espírito não tem máscara tem trabalho tem verdade tem consciência tranquila e tem amor e na dimensão do amor que promove a nossa estada a nossa união na fraternidade de estudos espíritas Allan Kardec hoje nessa noite comemorativa do oitavo ano de existência nós gostaríamos de agradecer a todos que ajudam que vibram pela sustentação do nosso projeto gostaríamos de agradecer a equipe que dá todo o suporte a técnica a equipe do passe a equipe da evangelização a equipe que trabalha na casa nos atendimentos fraternos as equipes que fazem visitação nos lares a equipe que dá as projeções para o trabalho doutrinário que está vencendo barreiras fronteiras aonde hoje nós já atingimos mais de 5 milhões de acesso nas nossas disponibilizações de vídeo mais de um milhão de acesso nos nossos dois blogs com um número extraordinário de benefícios que são espargidos para corações que nós não temos nem noção que não conhecemos mas que eu não tenho dúvida passam a ser os trabalhadores dessa casa e que darão sustentação para tudo que aqui irá ser trabalhado dentro de uma dinâmica do patrono o patrono dessa casa ficou conhecido na terra como Hipólito Leôn de Nizar Rivai e na família espírita como Allan Kardec o patrono dá o maior exemplo para nós ele tira a roupa de pedagogo de cidadão do mundo esquece apaga o nome e passa a utilizar um pseudônimo para dizer para nós que nome CPF identidade para as coisas espirituais tem valor nenhum que vale a essência é a força da tarefa então parabéns parabéns a toda a equipe parabéns a todos os nossos amigos que nos acompanham no chat e hoje como nesses momentos finais nós teremos um instante de confraternização que eu passo nesse momento a convidá-los a integrar conosco os nossos amigos internautas infelizmente não teremos como endereçar materialmente o bolo o chá que serão distribuídos aqui mas que eles possam se sentirem abraçados por todos nós porque se nós fazemos um espiritismo mineiro e essa casa foi fundada por espíritos vinculados a 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 Queijo, quitanda, e endereçar com um café, um café numa xícara de louça, né? Louça que é bom, porque aí é bom que queima a língua. Aquela louça esmaltada, não é isso, Dan? O café coado no bule, não tem nessa de papelzinho, maquinão, no pano. A borra do café depois se aproveita para jogar nas plantas. Aí, tá vendo? Coisa de mineiro, uai. Afinal de contas, nós tomamos ônibus, né? Toma trem, né? Mas a gente, para encerrar, eu fiz um convite para a nossa equipe da evangelização da casa. Porque nós recebemos dentro de tantos manifestos, tantos manifestos, e-mails, enfim, corações se manifestando, agradecendo e parabenizando a FEAC. E nós separamos dois depoimentos que eu gostaria de dividir com vocês. E esses depoimentos serão lidos por dois representantes do futuro da FEAC. São vários, nós tivemos que escolher dois. A próxima vez serão outros. Nós vamos chamar o Pedro Henrique e a Bruna Ribas para lerem esses dois depoimentos. Por favor, aqui. Eu vou segurar o microfone, pertinho de vocês. Primeiro a Bruna vai ler um manifesto, uma leitura... De uma amiga da FEAC, internauta. Hoje, 1º de abril de 2016, quero parabenizar a todos os amigos, trabalhadores, frequentadores, colaboradores, e nesses, incluindo também os internautas, que de uma certa forma fazem parte dessa família, chamada FEAC, Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Estão sempre presentes nos estudos semanais desta casa, enviando vibrações de amor e paz a todos os incansáveis ceareiros deste espaço. No dia 1º de abril de 2008, há precisamente oito anos atrás, nascia FEAC e começava a dar os seus primeiros passos sob as bênçãos da espiritualidade maior, tendo como mentor um homem de uma grandeza impar, de uma humildade imensurável que apenas preferiu ser chamado de Allan Kardec. A todos os obreiros da casa, rogo a Deus que abençoe nesta jornada bendita, pedindo a Jesus que sua luz seja emanada a todos aqueles que vivem e convivem nesse espaço, mesmo visto e sentido de longe e radia a luz. A Maria Santíssima, que como mãe de eterno amor, abraça cada um de vocês, deixando em seus corações os propósitos que foram chamados ao compromisso com o nosso codificador, com a doutrina espírita, e a caminhada sacrosanta com o divino amigo e mestre Jesus. Que as hostes celestes, através de toda a espiritualidade amiga, que se fez presente, bem dizendo, esta hora e este espaço, seja a luz para os caminhantes, que param neste oásis para repouso e para descender sua sede, a sede espiritual. Que brilhe a vossa luz, que sejam sempre o amor, em forma de palavras, dulcificantes, que de suas mãos possam sair o consolo para os desvalidos, em forma de um passe, de um aperto de mão, um abraço, de um até logo. E não esqueçam que do lado de fora, através da internet ou da rádio, estaremos sempre juntos, em vibrações por todos vocês, e por este projeto que nos remete às estrelas. Parabéns a todos e que Deus os abençoe sempre. Cleusa Severino Leira, Portugal. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Hoje, 1º de abril, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Belo Horizonte, completa oito anos de fundação. A Rede Amigo Espírita parabeniza os trabalhadores, dirigentes e participantes desta casa, dessa Casa Luz, pois nunca mediram esforço para colocar a candeia sobre a alqueire. Ao longo dos anos, soubemos o quanto é necessária a divulgação da doutrina espírita, através de todos os meios tecnológicos disponíveis no momento. A parceria com a Rede Amigo Espírita, que este ano completa há sete anos, demonstra a punjança dos zelos espirituais estabelecidos e a tarefa que vem iluminando tantos caminhos. Oremos por esse dia ir um porvir com Kardec Jesus. Ave, ave, ave Cristo, em nossos corações. José Aparecido, criador e administrador da Rede Amigo Espírita. E assim, nessas vibrações, agradecemos a presença dos garotos. Saudade do meu estento na cidade. A gente agradece a presença de todos, os familiares, que, nesse momento, estão recebendo, por certo, as nossas vibrações, o nosso carinho. E a gente encerra a nossa noite recordando de Maria Santíssima. A mãe espiritual que se tornou símbolo do silêncio, da reserva, da fé, da confiança e da sua humildade. Maria Santíssima é um dos maiores ícones da história do planeta e passa a ser uma estrela referência para a nossa condução na caminhada na direção do amor e da paz. Que a paz se faça no domínio de cada coração e que ela enderece as suas mensageiras, os seus trabalhadores para sustentar, ajudar, abençoar a todas as famílias aqui representadas. A base da mudança do nosso orbe está fundamentada na família. Cuidemos, investamos, vamos nos sacrificar por amor a essa base que é o cadinho sagrado em que Jesus se faz o excelso amigo de todos os momentos. Um beijo no coração para todos. Muito obrigado, Cleusa de Portugal, ao nosso querido José Aparecido, da Rede Amigo Espírita, como a Cláudia da Rádio Brasil Espírita, que também se manifestou, e a todos que, nesse momento, estão dos seus lares nos acompanhando. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Obrigado, boa noite para todos.